Prozes e segredos com Bosco Martins, memória e cultura digital. Há um ano morria Manuel de Barros, o mais aclamado poeta brasileiro nos meios literários. Enquanto ainda escrevia, Carlos Drummond de Andrade recusou o título de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manuel de Barros. Ele recebeu vários prêmios literários, entre eles dois prêmios jabutis. É para homenagear o poeta que a TV Educativa exibe alguns programas que exaltam a sua obra. Hoje você assiste uma entrevista mediada pelo jornalista Bosco Martins, realizada em 2006, quando Manuel de Barros completou 90 anos. Reflexões sobre poesia, política, religião e crítica social de um escritor e poeta que subverte as noções ingênuas de regionalismo. Olá, o Fora do Eixo participa com muito orgulho da homenagem aos 90 anos do poeta Manuel de Barros, trazendo uma entrevista exclusiva com o nosso poeta maior. Este ano, ele já ganhou, entre muitos outros prêmios, o prêmio Nestlé de Literatura, em evento que acontece em São Paulo. Sempre é redio, como ninguém, o poeta não gosta de dar entrevistas e muito menos aparecer na televisão. Mas nos abriu esta honrosa exceção. Vamos então à primeira parte da entrevista. O Fora do Eixo participa com muito orgulho da homenagem aos 90 anos do poeta. e vamos, tranquilo, recuperado inteiro. Graças a Deus, é o poeta. É uma destinação. Meu irmão falava saudão, mas pode chamar de outra coisa, mas é uma coisa, é uma obsessão. Eu nasci com essa obsessão de produzir poesia. Eu acho que a minha poesia, eu passei a vida inteira brincando, porque todo mundo ri da minha poesia. Eu ri quando compreende. Quando sente. Eu tentei, acho que eu passei a minha vida, depois eu descobri isso. Comecei a ler meus versos e tal, principalmente os versos. São todos assim, contra a razão. Se o sujeito for raciocinar em cima do verso para procurar o sentido, não acha a ideia central, porque a imagem apaga a ideia. A metáfora destrói qualquer ideia. A ideia, se ele quiser, depois ele inventa. Observando, depois que você falou isso, eu comecei a ler, os versos parecem que tem perna mesmo. Que tem perna, sexo, boca. É a humanização que eu faço das coisas. A humanização. De todas as coisas. E às vezes faz o coisificação do homem também. Como é que é a humanização? A humanização do? A humanização das coisas, do tempo, de tudo, não é? Por exemplo, aquela imagem que eu fiz nesse livro aí. A imagem da manhã para você de uma mulher, não é? Manhã de pernas abertas para o sol. E o sol a fecunda, não é? Manhã de pernas abertas para o sol, quer dizer, é uma humanização do tempo. Na manhã, como se fosse uma mulher, não é? Então, eu fiz essa aí, vai. Eu disse que eu... Tem o texto aí, diz que... O texto chama-se pintura, não é? Eu pinto a lápis, com uma história aqui. Uma metáfora, não é? Então, você repara que, meus versos, quase todos são humanização de uma coisa, de qualquer coisa. Ou então, coisificação do homem. Coisificação do homem. Coisificação, não é? Eu tenho um livro meu que chama Retrato do Artista Quando Coisa. Esse livro é mais ou menos pensado disso, sabe? Ele... Ele... Lembra o livro do Joyce, né? Retrato do artista quando jovem. E eu botei quando coisa. Ali, os personagens se transformam em coisa. Não sei se você lembra do livro. Lembro. Se você pegar agora, você vai ver. Voler agora com... Tem muita coisa agora. Voler com... Você pode... Aham. Pode espentar mais, né? Aham. A gente só vai ficar... A gente vai ficar... Quer dizer... Primitiva. Uma vanguarda primitiva, né? É uma vanguarda, mas é primitiva. É primitiva. É uma vanguarda que... Eu acho que... Se adianta para trás, né? Eu, sinceramente, acho que... Que renova, de certa maneira, a palavra, a poesia, renova o ser. Se você entrar em contato com os primitivos. Porque os primitivos são a origem, né? Então, a origem é uma coisa... O original vem das palavras também, né? Vem do contato que você tenha com essa utilização primitiva. Que sempre foi para mim uma coisa fascinante. Inclusive, eu andei por lá e... Eu morei por lá, com o Indy e tudo isso. E conheci bem. Era por uma... Uma questão só de fascinação. Não tinha muita consciência. De que eu viesse a empregar isso. Estar na minha poesia. Porque eu não sabia que isso era uma coisa que... Que ia me ajudar, essa coisa toda. Então, eu... De lá, dessa viagem que eu fiz... Aí pela Bolívia... Para... Aí... Aí no Equador... Peru... Depois dessa viagem que eu fui... Eu fui parar em Nova York. Aí que eu tive um choque cultural. Eu entendi bem o negócio. Porque eu... Eu chego lá. Vou ver Picasso. Vou escutar Bábio, Beethoven. Né? Vou... Vou... O cinema do Boyle... Desse povo que é artista mesmo, né? Que é um negócio... É... Era uma coisa daquele tempo contemporânea e... 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 Eu era jovem ainda. Ou... Não tanto jovem. Mas eu tinha 27 anos, 28. E... E... Eu passava tarde num lugar que se chamava... Closter. Era uma igreja do século 13. Que foi transformada de avião. Pedra por pedra. Eu sou afetivo. 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 Quer dizer... Eu fui a... A Bolívia. A Peru. A Equador. Morei com índios lá de vida há um tempo. Pra... Sentir a vida primitiva mesmo. Sentir... E aí de fato eu... Aquilo foi pra mim um negócio muito bom. Foi uma alimentação intelectual. Aí de lá eu fui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eu tive contato com a obra. A... Contemporânea. E... A obra erudita, né? Eu tive contato lá com a obra de Picasso. Eu fiz um curso lá no Museu de Arte Moderna. Que idade você tinha por aí? Eu tinha 27. Na flor da... É. O conhecimento da idade. E lá no Cosmofonia que eu vi o seu... A... O seu... Prefácio lá do livro. Você ouviu os sons da... Desprefácio. É. Desprefácio. É. Ouvir o quê? Os sons da... Da alma, né? Das origens. Das origens. Para aquele livro que você fez. É isso. Tá bonito aquilo, hein? Tá lindo aquilo lá. Puxa, ele tá ajudando o livro. Viu, rapaz? Todo mundo vê aquilo e quer comprar o livro. Vem o Manuel de Barros ali. Fala, o Manuel tá junto, eu também quero. Esse período é na França. Você tá falando? Não. É nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nova York. Nova York. Eu fiquei lá lá, né? Legal. Tá fascinante. Não, foi que... Não, foi que... Eu tô doendo. 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 Já veio Teio Cinco anos, né? Talvez eu te levei o olho dos outros. Se já falhava a visão... Se eu puderer... Não puder. Descobriram isso, tá? E me levaram pro bé finns, que vão aceitar o óculos. Ele ficou no mesmo estágio regretivo? Ficou no mesmo, hoje é. É? Estigmatismo? É, é, pra longe, né? Estigmatismo. Pra perto eu não preciso. Agora isso nunca atrapalhou na... Não, eu pra perto eu tiro os óculos. Aham. Você escreve pra perto mesmo, né? Eu escrevo... Eu escrevo sem óculos. Os óculos pra longe. Sempre na mão, Poeta? Nunca usou uma velha rémita? Ah, tem uma... Tem uma... Como é que se chama aquela? Olivete. Olivete. Olivete desengonçada. Eu tenho Olivete. Tudo isso que eu... Era bom que você errava se começava de novo, né? Eu fiz um curso de datilografia lá no Rio. Eu só fiquei... Quer dizer... Pô, eu moro lá no Rio desde 1929. 29. Passei 40 anos lá. Já vindo, já da... Já tinha ido nos Estados Unidos? Eu passei dois anos aqui. Não vivo não. De lá que você foi, né? De lá, é... Depois que eu formei... Aí você foi pro Rio de Janeiro depois que você se formou? Depois que você se formou? Não, depois que eu me formei... Eu fui pro Rio de Janeiro por 10 anos. Ah, tá. Entende? Estudar na escola... Não, fui lá dos padres. Fiquei interno lá. Aí me formei lá dos padres. É... Como ginásio, né? Fui estudar Direito, essa coisa toda. Estudei, formei. Depois que eu fui pro... Já com 27 anos. Eu já tinha vindo aqui. Tentei trabalhar aqui. Voltei. Fiquei olhando lá no meio. E... De lá... É que eu fui... Que eu... Eu fui pro Estados Unidos. Que eu entrei... Pelo... Fui uma firma... De... Construtora lá. Eu era... Advogado, assim. Que já tinha formado. Agora, você... Saiu lá de trás do... Do... Do Columbá. Embora nasceu em Cuiabá, né? Saiu lá de Columbá. E... Dizia o teu irmão que... Que... O teu pai que você tinha o Dão, né? Você saiu com o Dão. Como é que foi? Você pegou a... Você pegou o trem ali pra ir embora pro Rio? Não. E de que... Como é que era aquele tempo? Eu estudei dois anos aqui depois. Viu pra Campo Grande? Eu fui de férias pra Corumbá. Pra Corumbá. Pra Corumbá. Pra Taguará lá na fazenda. Lá em Corumbá. De lá ele tava... Ele me... Eu fiquei chateando meu pai, né? Tem a história do teu irmão que você gostaria que você contasse pro todo. Que é legal isso aí. É. Que eu queria estudar, que eu queria estudar. Meu pai não tinha dinheiro e tal. Aí ele rajou um sujeito lá no Rio de Janeiro. Que é Cuiabano. Amigo dele. Que escreveu pra ele. Manda seu filho pra cá. Aquele tempo tinha isso, né? Era uma missade mais raigada. Ele pagará um pouco, sabe? Aí ele descreveu pro meu pai. Basta você internar tanto que era... O pagamento do internado. Fiquei interno até tirar o ginásio. É. Fiquei interno. Não saia. Porra aí. Ficava tudo lá dentro. Lá tem biblioteca. Tudo lá. Os lados, sabe? Fiquei lá que eu comecei a ler. Começou com o Padre Vieira. Depois que eu saí do Padre, aí eu fui. Fui pra uma pensão, vamos lá no Rio de Janeiro. Começou pra outro capete. Estudei direito lá. Me formei. Depois que eu me formei, é que eu fui fazer essa viragem. Não, não, não. Andou por aqui tudo. Aí eu voltei pra pelo barco. Meus pais que estavam lá. Passei lá pra despedir minha mãe e meu pai. Graças ao estudo no Colégio do Padre. Dos padres lá no Rio. Que é a primeira obra dele, a única... Nossa Senhora da Minha Escuridão. É isso? Foi meu livro. Essa é... Nunca Mais. Tem uma história que a Marta tinha original, não é verdade, poeta? Não. Tinha lá alguns rabiscos? Não tem? Não existe mesmo? E você era muito deísta nessa época, não? Você estava no colégio de... Não, era por... É por isso que eu fui salvo lá na polícia. Como é que é essa história? Quanta história pra nós daqui a pouco. Eles sabem, vocês sabem? É, a gente já falou. É, porque... Mas é bom, é bom reouvir, sim. Porque eu morava com seis rapazes, uma pessoa novo porão lá. Gente, tudo tinha dias aí. E lá do porão, um dia prenderam três na rua e tal. Prenderam que eles estavam pichando as tatuas de Alves Cabral. Estavam pichando... Vila dos Carlos Prestes, isso aqui. Aí, o polícia pegou eles. Onde é que vocês moram? Em tal lugar. Aí, o polícia foi lá. Quando chegou lá, a mulher, a dona da pessoa, me conhecia. Chegou, tava falando. Sabia que eu tinha saído do ginásio. Aí, falou pro polícia, falou, ah, esse coitado aí é... Aí, os policiais me largaram. Revistaram lá, tipo, revolve dos caras. Naquele tempo, porém, os comunistas eram radicales. E eu te mandei aquela última entrevista com o Apolônio, que eu fui lá no Rio. E ele conta que ele que te encaminhou. Foi ele que tu encaminhou. Na juventude do partido. Ele que me botou na juventude colunista. É. Ele que me botou. Ele te botou isso? Contou. Ele conta no vídeo. Conheço. Ele era mais velho que você, né? Era mais velho que você. Mas que te encaminhou. Corumbaense, né? Corumbaense. Ele é corumbaense legítimo. Nós nos conhecemos melhor em Corumbá. A infância, a vez, se mistura. Se você tem oito anos, você mistura com o menino de quatorze, coisa parecida. Eu tinha contatos com ele, né? Na infância. E aí, ele te levou pra juventude comunista? Quando ele... Quando eu tava no Rio estudando Direito da Pessoal do Cateiro, que eu me encontrava com ele, que já tinha vindo do Rio Grande do Sul, de onde ele foi expulso do Exército. E aí, em contato com ele, ele me deu os livros. Comuna, né? Uns três ou quatro livros que ele me deu. E aí, eu fui ler e tal. Fiquei... Porque o jornalista aqui nessa idade, eu tinha dezoito anos, eu era dezoito. É, contestador. É, contestador. Eu sento dúvida que não é e tal. E você ficou quanto tempo no Partido Carteirinha ali? Ah, pouco tempo. É, né? Você teve aquela decepção com a passeata do prece pro Getúlio, né? Getúlio, é. Que te decepcionou por causa da... Até chorei na calçada, sabe? Você não concordou com aquela... Com aquela aliança... Não, acreditava piamente. Porque aquela aliança era política, né? É um negócio de... Porra... Eu não admitia esse troço, achava que era falta de caráter. Não tem negócio de política, não. Os jovens não tem isso, não. É falta de caráter, é sacanagem mesmo, né? Porque o que que o Getúlio tinha que fazer? O Prestes tinha que fazer aliança com o Getúlio. Se o Getúlio tinha mandado matar a mulher dele, pô. Eu não admitia isso, sabe? Eu não admitia, nem de jeito nenhum. Você já se decepcionou com o Partido Político daí. Caiu fora. E já se decepcionou logo com o Partidão, pô. Não é para... Já não... Não é só para não, pô. Mas você continua um homem de esquerda, né, Pueira? Você não pode dizer que você é um homem de esquerda, né? Você tem postura, posições, ética... Todo cidadão que se preocupa com a vida do pobre, dos humilhados, dos impedidos, que eu vou zerar, todo cidadão que se preocupa... Ele é de esquerda mesmo que ele não saiba o que é. Mas eu acho que isso aí é esquerdismo, isso é socialismo, sabe? Mesmo que o sujeito não tenha consciência disso, ele é um homem de esquerda. Agora eu tenho consciência disso, né? Porque eu já militei no Partido Comunista. Mas saí decepcionado com o próprio debate do partido, e depois já havia uma coisa que era muito desagradável, que eles mandavam tarefa para a gente fazer, sabe? Sim, a gente fazia, sem saber que venda era. Tinha um que era... Tinha um que era... Tinha um que era... Tinha um que era superior lá da... Deixa eu ver tudo, como eu disse. Dava ordem. Você tinha que fazer um troço que você não sabia o que era. Quer dizer, isso aí... Eu achava isso uma coisa... É... É... Uma matéria que fiz para a revista Caros Amigos, traz um poema inédito do poeta Manuel de Barros, e que leva o nome de um songo. Aos 90 anos, a manchete era essa. O poeta Manuel de Barros se considera um songo. Vamos conhecer agora este poema, e vamos continuar também viajando nessa entrevista exclusiva do poeta. Aquele homem falava com as árvores e com as águas ao jeito que namorasse. Todos os dias, ele arrumava as tardes para os lírios dormirem. Usava um velho regador para molhar todas as manhãs os rios e as árvores da beira. Dizia que era abençoado pelas rãs e pelos pássaros. A gente acreditava por alto. Assistira certa vez, um caracol vegetar-se na pedra. Mas não levou susto, porque estudara antes sobre os fósseis linguísticos. E nesses estudos, encontrou muitas vezes caracóis vegetados em pedras. Era muito incontrável isso naquele tempo. Até pedra criava rabo. A natureza era inocente. Escrever em absurdez faz causa para a poesia. Eu falo e escrevo absurdez. Me sinto emancipado. O trabalho em Porto Esperança chamava Fernando Vieira, esse navio. E ele tomou camarote, dormia. Eu me lembrei que ele acordou muito cedo. Quatro horas, cinco horas da manhã. Ficou com o leque lá contemplando a passagem. E o navio correndo. Aí eu acordei e encostei nele. Falei uma piada louca. Eu esqueci. Para puxar a conversa. Você já sabia. Já estava sabendo que ele estava ali. Já conhecia a obra. Eu dei uma dica do livro dele que eu tinha ali. Que era o Sagarano. Aí ele assustou. Pedeu atenção. Você estava meio inebriado com a figura dele, não? Sem aquela admiração. É um mito, né? Um sujeito que tem admiração por um escritor. O cara vira um mito, né? Eu tinha ele como um mito, né? Mas eu não fiquei pegado na perna. Um dia vem uma bolsa aqui. Porque eu sou pegado na minha perna. Assim foi. Mas o que foi? Eu queria ver se o senhor existe dentro. O poeta, e você existe mesmo? Já que a moça quer saber. Você não se acha a minha figurinha de filme do Chape? O João disse que era aquele Picasso. Aquele Ricardo não era Picasso. Sim, sim. Parece muito comigo. Sim. O poeta se revela ainda mais. Declamando um dos seus poemas sobre as águas. Uma produção do jornalista Luiz Taques. Águas. Desde o começo dos tempos, águas e chão se amam. Eles se entram amorosamente e se fecundam. Nascem formas rudimentares de seres e de plantas. Filhos dessa fecundação. Nascem peixes para habitar os rios. E nascem pássaros para habitar as árvores. Águas ainda ajudam na formação das conchas e dos caranguejos. As águas são a epifania da natureza. Agora penso nas águas do Pantanal. Nos nossos rios infantis, que ainda procuram declives para correr. Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para o alvoroço dos pássaros. Prezo os espraiados destas águas com as suas beijadas garças. Nossos rios precisam de idade ainda para formar os seus barrancos. Para pousar em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete destas águas. Porque sou de bugre. Porque sou de brejo. Acho que as águas iniciam os pássaros. Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes. E acho que as águas iniciam os homens. E nos alimentam e nos descedentam. Louva esta fonte de todos os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louva as natências do homem do Pantanal. Todos somos devedores destas águas. Somos todos começos de brejos e de rãs. E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios destas águas. Parece que a fala dos nossos vaqueiros tem consoantes líquidas. E carrega de humidez as suas palavras. Pensa que os homens deste lugar são a continuação destas águas. Agora nem certo, né? Acho que 10. Primeiro eu fiquei nervoso. Você sabe da história. Lá na França, o Breton, aquele cantor. Os índios não gostavam de ser fotografados. Porque eles achavam que a máquina estava tirando a existência deles. Roubava a alma, né? Roubava a alma. Rouba a alma. Rouba a alma. Isso, isso. Você sabe roubando a alma há tempo, rapaz. Boa poeta. Agora naquela história que você estava contando ali, de que lá no... A prójine, lá no início, o começo, o conhecimento vem lá detrás. Mas você acha que 19, 20 livros, você, na verdade, o Garcia Marques seria isso. Nada mais fácil que recontar a minha história. O que aparece sempre é resultado de percepções infantis, quando o sujeito está sentindo o mundo pela primeira vez. É o conhecimento que vem através do sentido. Isso aí é provado através da linguagem do Aristóteles. Aristóteles mesmo. Aristóteles está tão só aí. Aristóteles diz que o conhecimento que importa é aquele que vem pelas percepções da infância. Então, você está conhecendo o mundo. As primeiras... É essa que me alimenta, aprendemos a mim. É o que me alimenta até hoje. Eu tenho essa idade e sou alimentado por essas percepções. E aí, no final, você vai chegar na... Apesar de que eu estudei e tenho conhecimentos fora disso, né? Muitos culturais e tudo isso, né? De linguagem e tudo, né? Não, de linguagem, estudei linguística. Você deu bastante. Diatologia, de linguística, estudei esse troço todo ali. Mas isso aí só importa para a sua técnica. É uma... Para você... E contradiz o Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Tudo que nada sei. Não, porque tem aquele poeta que eu citei, aquele negócio. Não sei se você viu. É. Que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sim. E o Sócrates fez esse caminho da vida dele. E, no fim, ele acha que não conhece nada, que não sabe nada. É. Só sei que nada sei, né? Isso. De fato, você chega no fim e você não sabe nada porque você não sabe o sentido da vida. É. A totalidade, né, Manuel? É. Só Deus, né? É. Você não sabe nem. Não sabe. Você sabe discutir coisas aqui, né? Mas o sentido da vida, essa incompletude que a gente tem, nós somos incompletos, sentimos incompletos, só pode ser completado com o mistério. Com o mistério. Com o mistério. O mistério. O mistério. O mistério. O mistério. O mistério é bastante mística também. O mistério é que essa incompletude, esse pedaço que é incompleto, você só pode completar com o mistério. O mistério é o obscuro. É o obscuro. É o obscuro. Manoel, uma vez você falou pra mim que o mistério pra você era a coisa mais real que existia. Era a coisa mais real mesmo. Era que nem pedra, né? Era real. O mistério tinha uma consistência de pedra pra você, né? Eu tenho. E você acredita em Deus, né, Manuel? Eu acredito. Você acredita em Deus, né? Como é que é essa tua... Você conversa com Deus? Não, não. Eu não tenho esses troços, por favor. Mas como é que é essa tua relação com Deus? Eu acredito. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Porque eu estou incompleto mesmo. Eu preciso me incompletar através de uma fé. Entende? E essa é a escapatória? Não posso provar nada. É uma escapatória. É uma escapatória do ser humano, né? É uma escapatória. É. Eu não sou agnóstico. Eu tenho um irmão que é agnóstico. Não acredita em nada. Nada, 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 nada absoluto. Não tem jeito assim. Agora eu... Eu preciso desse aparelho. Eu preciso. Eu tenho necessidade. Isso é como a maior parte da humanidade tem. Você pode olhar por aí tudo. Você vai lá entre os fundamentalistas, os árabes. Todos têm crença. Pode não ser católico. Mas é... Aí malvé... Não é? Sim. Todos têm crença. Tem... Tem igrejas. Tudo isso. É para se completar. Não tem outro direito. É para se completar. Eu acredito em Deus. Mas... Eu acredito e falo para todo mundo. Eu acredito mesmo. Você não tem vergonha, né? Não. Absolutamente. Eu tenho orgulho. Orgulho, né? É. Não tem nenhum vergonha, né? Porque eu tenho problema. Eu acho que a religião completa a gente. É o sexto sentido. A fé é o sexto sentido. A fé é o sexto sentido. 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 E o passarinho mijou no pote uma semente de roseira. O moleque tá rindo. A seguir você confere Caramujo Flor, um filme entre documentário e o experimental de Joel Pizzini, dedicado ao poeta Manuel de Barros e a sua poesia autoreflexiva e criadora. A dupla face de Manuel de Barros, moderno e arcaico, rural e urbano, rústico e sofisticado, aparece no filme na interpretação de Neymato Grosso e Rubens Correia. O filme de 1990 recebeu o prêmio de melhor curta-metragem no Festival da Espanha e melhor direção e fotografia no 22º Festival de Brasília. Fica aqui o nosso agradecimento ao poeta e escritor Manuel de Barros por seu legado. Fica aqui o nosso canal. Olho é uma coisa que participa o silêncio dos outros. Fica aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ovo de lobisomem não tem gema Bicho acostumado na toca e cega com estrela O poeta é promíscua dos bichos, vegetais, das pedras Cumprimenta os arbustos e bate continência Para pedra e para moscas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho dois anos Estou sendo criado no chão Meu pai é arameiro A CIDADE NO BRASIL Já estou com 70 anos O preto germano morreu de câncer Meu pai se foi É preciso mais biografia O que é, o que é? Escorre na pedra, escorre na pedra amareluz É acostumado com uma parede na cara Escorre na pedra, escorre na pedra amareluz Escorre na pedra amareluz Bicho do mato que sai de anjo Refuse de noite no próprio esgoto Amareluz É um aleão que finge que é ele Rio de diversos turbos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?